Aquela Dama Não quis o que eu fiz, nem quis o meu perdão Quis a solidão, viver de ilusão Não quis entregar, não disse adeus então Aquela Dama, Aquela Dama Que eu sento a fama, que será dona No meu coração, não quis o que eu fiz E tudo que eu tinha pra dar Os versos que fazem foi meu Deus Nem quis o meu perdão Quis a solidão, viver de ilusão Só diz adeus, quem acha que é pra valer E tudo que eu tinha pra valer E tudo que eu tinha pra valer E tudo que eu tinha pra valer